Gente, eu acabo de receber aqui imagens de um crime ambiental muito grave que tá acontecendo no município vizinho de Peritoró. Segundo denúncias feitas por moradores, ribeirinhos, que fazendeiros estão jogando veneno na água do rio Peritoró. E hoje pela manhã, amanheceu as águas do rio Peritoró amaneceu cheio de peixes, peixes mortos, muitos peixes mortos no rio Peritoró. Eu acabei de receber essas imagens aqui no Corota na TV e essas imagens já estão aqui na tela, pode colocar aqui na tela, Elton. Olha aí o tanto de peixe morto no rio Peritoró. Um rio importante que passa na região ali da cidade de Peritoró onde é muito rico, na verdade, pra pescar. Nessa época do ano, só que os peixes estão envenenados. Muitos peixes mortos. Esses vídeos a gente recebeu agora há pouco. Inclusive, tem áudio, Elton, tem áudio. O morador relatando esse crime ambiental perverso lá em Peritoró e que, na verdade, não é só... Não tira só a vida dos peixes, de maneira nenhuma. O cidadão que comeu esses peixes aí também pode até morrer, envenenado. E eu acabo de receber essas informações e essas imagens. Vamos ouvir o áudio que tá rolando aí nos grupos de WhatsApp e também a pessoa que mandou pra cá esse vídeo. Vamos ouvir. Tão de peixe aí descendo. Picho morto aí descendo aí, ó. Aí, vê lá. Picho aqui no rio Peritoró, ó. Tendo morto aí mesmo, um de peixe aí, ó. Rio. Olha o tanto de peixe descendo aí. Tendo morto aí, ó. Tendo tamboreando tudo aí, ó. Volta pra cá. É um crime ambiental muito grave. A gente espera que a Secretaria de Meio Ambiente do município de Peritoró, os órgãos ambientalistas, possam procurar, saber o que de fato aconteceu. Quem são os responsáveis por ter jogado algum produto na água do rio. Dizem que são fazendeiros da região. O certo é que causou a mortandade de muitos peixes hoje. Olha as imagens. Pra quem tá ouvindo pela rádio educativa, estamos mostrando imagens do rio Peritoró. Muitos peixes mortos hoje pela manhã. E os moradores ribeirinhos dizem que é veneno jogado por fazendeiros na água do rio. É absurdo. Essa denúncia de fazendeiros, quem tá fazendo são os moradores lá que tão dizendo. Resta as autoridades de lá investigar essa situação. Muito bem.